Salve, salve, beijo! Bom dia! Hoje eu vou trazer vocês no Spadei em casa comigo. Separei aqui produtinhos que eu tenho em casa, então peguei tudo, coisa pro corpo, pro rosto, pro cabelo. E tem que ser um Spadei rápido, porque sou mamãe de família, entendeu? E já já a gente vai sair. Decidi fazer no sábado, porque, gente, hoje é sábado, tá? Essa semana foi muito corrida, foi extremamente corrida. Black Friday, muita coisa acontecendo. Então eu não tive tempo pra nada, aí eu falei, bom, eu quero tirar um tempinho pra mim. E aí eu combinei que eu vou tirar meia hora, 40 minutinhos pra mim. E é esse o tempo que eu tenho, é nesse o tempo que a gente vai trabalhar para o Spadei de hoje. E também vou mostrar pra vocês um pouquinho da atualização de como tá meu corpo agora, seis meses pós-parto. Primeira coisa, vou tomar banho. Um banhão que eu mereço. Eu vou lavar meu cabelo também, vou usar a linha Detox, que eu mostrei pra vocês essa semana até no meu Instagram. Que ela é da Aneto. Aneto é uma marca profissional e você pode ter os cuidados em casa. Então é uma marca de salão que você pode comprar pra usar em casa. São três produtinhos. É o shampoo, o bálsamo multifuncional e tem esse daqui que é a loção Ice Scalp. Alce Scalp, eu ia falar. E a ordem é shampoo, a loção e depois a máscara final. Antes de banho eu vou dar uma depiladinha nas minhas ternas, porque eu estou precisando. Antes de engravidar eu fazia depilação a laser. Ainda não voltei, porque tipo, você tem que ter uma disciplina pra fazer depilação a laser. Eu gosto muito, achei que funcionava super. Fazia nas axilas, na perna e na virilha. Gostava bastante. Só que eu preciso voltar nesse processo, entendeu? E pra esse ano eu sei que não dá. Vamos ver se eu me organizo no ano que vem pra isso. Então eu voltei, tinha voltado com a gilete e agora eu tô usando esse tipo barbeador elétrico aqui. Eu ouvi bastante gente falando dele lá no TikTok. Que tava usando pra depilabraça, essas coisas que ele não encrava. Ele é elétrico, é muito mais fácil. Pode usar no banho. Então eu vou usar nas perninhas. Vou passar agora um esfoliante na perna, após a depilação. E no banho eu uso o hidratante. Enquanto esse outro produto tá agindo, eu vou esfoliar a parte de cima do meu corpo. Usando a linha luva que eu comprei na Shopee. E quem lembra, gente, meu molde. Eu dei tudo. Fiquei só com duas. E eu vou usar ela com sabonete mesmo, mas passar bem delicada. Ela é bem grossa. Então eu vou só passar por cima assim. Um. 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 Antes de sair, eu vou passar um jatinho de secador no meu cabelo. Agora eu vou desembarassar. Eu tô sentindo agora, seis meses pós-parto, que meu cabelo tá um pouquinho mais frágil. Eu não diria caindo, tipo, nossa, caindo. Eu não sinto que ele tá caindo muito, mas eu senti que ele ficou mais fraco agora. Então eu tô tendo que ter muito cuidado com ele. Como eu vou sair hoje, eu vou fazer make, então no nosso rostinho vai ser só uma máscara. E depois eu vou dar uma paradinha aqui na minha sobrancelha. Tenho várias máscaras para esse momento. Vamos ver qual que eu vou fazer. Vou usar essa daqui, que é uma máscara hidratante de com e alurônico. Acho que é um bom pré-make. Vocês que conseguem ficar bonitinhos com essa máscara, parabéns, porque eu fico à treva. Vou deixar ela agindo 15 minutinhos e já volto. Eu vou tirar um pouco do excesso e o restinho eu vou deixar no meu rosto, agindo. Uma coisa que eu não precisei me preocupar nesse spa day foi unha, porque eu fui fazer ontem, meu pé e minha mão. Renovar minha dignidade, que eu tava precisando muito. Principalmente por causa dos trabalhos que eu fico mostrando toda hora a mão pra vocês lá nos stories. Aí eu fiz uma Vibe Copa. E no pezinho eu tô de branco, né? Porque é só o que eu sei passar no pé. Gel branco. Vou passar dois produtinhos no meu corpo. Vou passar o bumbum cream no bumbum. Voltei a usar ele agora, hoje, entendeu? Porque eu lembrei dele, tava aqui na gaveta. Vou voltar a usar. Eu tinha parado de usar ele porque eu estava grávida. Eu estava usando antes da gravidez, entendeu? Outra coisa que eu estou passando é o Bio Oil. E aí eu passo ele na barriguinha e aonde tinha estourado umas estrias pra vocês que eu mostrei aqui na frente. Eu já mostro pra vocês como elas estão. Agora eu vou dar uma secadinha no meu cabelo. O que eu ando fazendo no meu cabelo? Eu seco só em cima e deixo o resto secar natural, entendeu? Só auxilio aqui em cima pra ativar a progressiva, que ela é termoativa, né? E aí assim, tipo, já facilita a minha vida e eu protejo mais as pontas e o comprimento do meu cabelo. Meu cabelo terminou de secar e eu coloquei, apliquei um Lip Plumper. Ele dá uma aumentadinha na boca e ele também ativa a micro labial que eu tenho de tempo, sabe? Ela fica mais rosinha. Vamos ao corpo as partes. Coloquei até um biquíni aqui, gente. Faz muito tempo que eu não ponho um biquíni. Porque o tempo tava muito feio. Eu não vou pra piscina, não tô indo pra lugar nenhum. Aliás, esses dias, teve uma bio, eu abri pergunta lá no Instagram, que ela virou assim e falou Nia, o que aconteceu com a sua pele que você não tem mais a mesma cor? Gente, o POB do Light Skin BR não pode ficar longe do solo, entendeu? Não pode. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que está o meu corpo. Eu voltei ao meu peso de antes do parto, mas o meu corpo não voltou. Isso daí é uma coisa que, surpreendentemente, eu sabia, mas eu não botava fé. Eu ficava, não, se eu voltar ao meu peso, pronto, meu corpo já tá de volta. Não foi o caso, entendeu? Esse espelho, gente, não é a melhor opção, mas ele é o que tem a melhor luz. Pra eu mostrar o meu corpicho pra vocês. Tá vendo que tem um buchinho? Esse buchinho eu não tinha. Eu não tinha aquela barriga zerada, tipo, nossa, magérrima, mas eu também tinha uma barriga, tipo, magra. Então, ó, ficou, dá pra ver o formatinho aqui, tá vendo? Isso é o quê? Flacidez. Tem que o quê? Tem que malhar. Porque o peso eu já perdi. O meu braço, ele sempre foi mais gordinho, só que ele tá mais mole. Essa parte do meu corpo voltou legal, eu sempre tive essa parte pequenininha, ó, mostra até isso daqui. Então, essa parte voltou legal. O culotezinho, eu sempre tive um pouco também. Tenho meu hip dips, sempre tive hip dips. De lado dá pra ver, ó, essa pancinha que tá um pouquinho mais pra frente aqui. Eu, quando eu fui na estética, eles tinham falado que eu não tive diástase, né? Mas eu quero começar a fazer aquele, o vácuo, porque eu acho que vai ajudar bastante. Fechei aqui o vidro, que eu acho que vai dar pra vocês me ouvirem melhor. A minha barriga clareou. Levou uns dois meses pra ela clarear, assim. Então, fiquem tranquilos, a barriga clareia de volta. Só o meu umbigo, gente, que meu umbigo, ele não era um umbigo triste, assim. Ele não era puxado. Mas ele também não era tão caidinho, tá vendo? Ele tem bastante gordurinha aqui. Meu, eu tô até lá, assim, já mostrando. Isso é vogue? Não. E pra fechar das estrias, melhorou bastante. Aquelas que eu tava aqui na frente, ó, tá vendo? Ainda tem, mas elas melhoraram bem. E essas daqui, eu praticamente não cuidei. Então, elas tão iguais. Pra fechar, tem bastante felicidade na minha coxa. Basicamente, agora, é musculação, minha filha. Não tem o que fazer. Tem que definir o corpo. Entendeu? Porque se o peso já voltou... E o corpito não tá definido... É malha e malha. Tô feliz com o meu corpo pós-parto. Porque eu sei que esse processo de seis meses foi muito tranquilo. Eu não me desesperei. Eu respeitei meu corpo, sabe? Dei tempo pra ele. Fui fazendo meus exercícios que eu mostrei pra vocês. Foi comendo legal. Então, assim, estou de boa. Final do ano, vou usar biquíni, sim. Quero melhorar meu corpo, sim. Mas o processo de melhorar meu corpo agora é como se eu tivesse, tipo, antes de gravidez, sabe? É só porque agora eu tô querendo deixar minha bunda assado, minha barriguinha assim, nananana, entendeu? Tem o meu vídeo de 45 dias pós-parto. Se vocês quiserem dar uma olhada lá pra vocês verem como que tava meu corpo, meu rosto, meu braço, minha barriga, minha perna. Pra vocês verem a evolução até aqui, né? E uma coisa que eu esqueci de mencionar, pra quem tá vendo esse vídeo e não viu aquele vídeo ainda, eu engordei 20 quilos na gestação e agora, seis meses pós-parto, eu perdi esses 20 quilos. Todos os 20 quilos já foi. Então, o peso realmente voltou a ser o que era antes. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse spa day, que foi super gostosinho de fazer. Foi bem tranquilo, porque foi em casa, com as minhas coisas que eu tenho em casa. Dá pra vocês recriarem aí com o que você tem em casa, pra tirar esse momento pra você, que é super especial. E é isso, beijos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever, deixar um comentário do amor. E um super beijo. Até o próximo vídeo.